Música Dia desses eu estava meditando sobre a passagem do dilúvio e fiquei um pouquinho tensa só de imaginar aquela família tendo que anunciar para a humanidade que a terra ia ser extinta você pode imaginar o que os filhos de Noé podem ter pensado? A esposa dele também? Imagina que se em vez de dar a Noé essa incumbência Deus tivesse dado para o seu marido Será que você teria paciência para poder passar 120 anos pregando uma mensagem que ninguém quer ouvir? O que me chama a atenção é o comportamento da esposa de Noé embora o nome dela não seja mencionado e a vida dela também não seja mas eu imagino que uma família só pode ser equilibrada se ela tiver uma mãe, uma esposa, uma mulher no centro da casa o equilíbrio das suas emoções Em Gênesis 6 conta essa história quando o Senhor diz para Noé Resolvi dar cabo de toda carne Contigo porém estabelecerei a minha aliança Eu creio que essa família venceu porque a esposa se sentiu co-participante da aliança E quando a mulher se sente participante do ministério, da missão tudo acontece da melhor maneira possível É muito bom ter uma mulher equilibrada dentro de casa É muito bom ter um pai que seja adorador A obediência dos pais salvou toda a família Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti